É a tropa porra, é a tropa 011 pai É a tropa 011 pai, não tem jeito Você pensa que eu tô te querendo, na verdade eu só tô te comendo Você pensa que eu tô te querendo, na verdade eu só tô te comendo Ô mulher, ô mulher, tempo pra mim é dinheiro Ô mulher, ô mulher, tempo pra mim é dinheiro Você pensa que eu tô te querendo, na verdade eu só tô te comendo Você pensa que eu tô te querendo, na verdade eu só tô te comendo Ô mulher, ô mulher, tempo pra mim é dinheiro Tô procurando as piranha, porque eu tô solteiro Tô procurando as putiane, porque eu tô solteiro Ô mulher, ô mulher, tempo pra mim é dinheiro Ô mulher, ô mulher, tempo pra mim é dinheiro Ô mulher, ô mulher, tempo pra mim é dinheiro Ô mulher, ô mulher, tempo pra mim é dinheiro Tá doidinha pra perder a linha pros vagabundos Sobe o morro, patricinha, instigando todo mundo Quer segurar o fuzil, enjoou dos playboyzinhos O patrão já deu o papel pra passar o seropininho Ela deu a boceta pro patrão, mamou o gerente no talento Ela deu a boceta pro patrão, mamou o gerente no talento Sobrou até pro vapor que pôs no peligosodento Sobrou até pro vapor que pôs no peligosodento Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Vai, desce com pressão, vai, senta no... Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Patricinha virou puta dos irmão do movimento Patricinha virou puta dos irmão do movimento Oh, ó, ó Você pensa que eu tô te querendo Na verdade eu só tô te comendo Oh mulher, oh mulher Tempo pra mim é dinheiro Oh mulher, oh mulher Tempo pra mim é dinheiro Você pensa que eu tô te querendo Na verdade eu só tô te comendo Você pensa que eu tô te querendo, na verdade eu só tô te comendo Ô mulher, ô mulher, tempo pra mim é dinheiro Tô procurando as piranha, porque eu tô solteiro Tô procurando as putiane, porque eu tô solteiro Ô mulher, ô mulher, tempo pra mim é dinheiro Ô mulher, ô mulher, tempo pra mim é dinheiro Ô mulher, ô mulher, tempo pra mim é dinheiro Ô mulher, ô mulher, tempo pra mim é dinheiro Tá doidinha pra perder, alinha pros vagabundo Sobe o morro, patricinha, instigando todo mundo Quer segurar o fuzil, enjoou dos playboyzinhos O patrão já deu o papo, é pra passar o cerofininho Ela deu a buceta pro patrão, amou o gerente no talento Ela deu a buceta pro patrão, amou o gerente no talento Sobrou até pro vapor que pôs no peligoso dentro Sobrou até pro vapor que pôs no peligoso dentro Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Patricinha virou puta dos irmão do movimento Patricinha virou puta dos irmão do movimento Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Não, 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 não